E hoje, hoje é quinta, e quinta é dia de resenha, resenha FC A palavra de Deus fala em Mateus 5, sobre a palavra das 10 virgens E eu vou falar um pouquinho rápido pra não prolongar muito o tempo Antigamente, as pessoas, elas se casavam dessa forma Eu achasse, eu estava, eu não reconheci na época, eu estava andando na rua E eu achasse uma pessoa bonita e tal, como você que está vendo esse vídeo, que é linda demais E você estivesse passando na rua e eu, pô, achei aquela mina gata E eu chegasse e falasse pro meu pai, eu falei, pai, é, o negócio é o seguinte Eu gostei daquela mina ali, eu quero casar com ela E o meu pai fazia o que? Ele ia até o pai da pessoa E o pai daquela moça, eles conversavam e falavam assim, ó Peraí que eu vou perguntar pra minha filha, aí se a filha achasse o Robert gato É, a moça começava o que? A ter um compromisso comigo E eles não namoravam, eles já se noivavam E tipo assim, e através do noivado, eles assinavam um termo A família assinava um termo Que o noivo, ele não podia trair a noiva Não podia de forma alguma trair a noiva E a noiva também não podia trair Não podia trair o noivo também Então tipo assim, não podia quebrar o contrato Se quebrasse o contrato, ia dar ruim Por quê? Porque se o Robert saísse com outra menina E geral ficasse sabendo E chegasse aos ouvidos da minha noiva Aquele contrato acabava e eu não casaria mais E se eu não casasse Com, sendo já noivo E meu casamento não desse certo As pessoas da época Elas me discriminariam muito As pessoas da época me colocariam como indigno de casamento Pois eu não fui fiel com a minha noiva Então eu automaticamente não casaria de forma nenhuma Seria muito difícil Eu ter outro noivado e casar Por quê? Porque eu ia ser postado como um imprestável Entendeu? A noiva da mesma forma Se a noiva me traisse Que, pô Normal, só tomo gaiada quando eu namoro Brincadeira Brincadeira, talvez você que me namorou Você tá vendo esse vídeo É brincadeira É, enfim Se a noiva Ela, pô Me tivesse gaiada no cara Ela ia ser como indigna E ela não casaria Com certeza não casaria Por quê? Porque ela quebraria o contrato E quebrando o contrato O povo daquela época Cornetaria muito ela O povo daquela época Falaria muito mal dela Entendeu? Hoje nem falaria tanto É porque o povo nem fala mal Quando a pessoa erra, né? A pessoa Ela tinha que cumprir o contrato O noivo e a noiva Tinha que ser fiel E sendo fiel Nesse período do noivado O marido com o seu pai Eles construíram já uma casa Para a noiva e o noivo morar E o que acontece? O pai ele construiu na sua casa Ele construiu na sua casa Só ele daria o tempo Só ele que falaria assim Pô, meu filho Agora a casa tá bonita Você pode casar Só o pai podia ter sua opinião O filho O Robert não podia chegar Pra ser o pai A casa agora tá legal Tem um cômodo aí legal A cama tá legal E dá pra casar Não O pai tinha que falar Filho, agora dá Agora não dá E o que acontece? Antigamente Quando o pai Ele chegava assim Filho Acabei de terminar a casa A casa tá bonita E você pode ir lá Pegar a sua noiva E Antigamente A noiva Com A assinatura do contrato De noivado Ela tinha que fazer Fazer o que? Quando ela fosse Ir pras ruas Quando ela fosse Ir pra mercado Ir pra venda Algumas coisas Ela teriam que arrumar Dez pessoas Conforme dez parentes Ou dez conhecidas Que sejam virgens Pessoas puras Pessoas que não levariam ela Pra mal caminho E pessoas que Olhariam ela Praticamente Vinte e quatro horas Pra quê? Para provar Para olhar Pra ver mesmo Se ela realmente Não ia trair O Robert Então Essas dez viz Ela ficava Vinte e quatro horas Da moça Ia no banheiro Junto É Conversava junto Fazia tudo junto As dez viz Estariam Tinha que estar Sempre pronta Tinha que estar sempre pronta Se ela fosse à noite As dez viz Iam estar com a lamparina Acesa Tal Pra Pro negócio Caminhar Ela não podia Aqui ó Tem um negócio legal aqui Que eu posso mostrar pra você Tipo Como se fosse assim Ela tinha que estar com esse negócio aqui Aceso Se chegasse à noite E uma das dez viz Estiver com o negócio apagado Véi Deu ruim Por quê? Porque ela não vai estar acompanhando O noivo Entendeu? O noivo Ela não vai estar acompanhando a noiva Não vai saber o que a noiva Ela está fazendo E essas dez virgens Eram Como que eu posso fazer? Elas não tinham que cuidar Praticamente Da noiva Pra fazer de tudo Com que a noiva Não traísse o marido Então ela tinha que estar Com o pé de vinte e quatro horas Ela tinha que estar sempre atenta Se a noiva fosse Ó Eu quero sair à noite A virgem tinha que estar Com a camparina Pô Eu quero ir ali E acontece A noiva Ela tinha que se vestir De uma forma A qual é As pessoas Olhassem pra ela E vessem que ela É noiva Você entendeu? O que eu quero chegar Nesse ponto É E antigamente As pessoas Quando olhavam Pra noiva E vessem a vestimenta dela Ela falava assim Pô Aquela menina está noiva Eu não posso chegar nela Pô Ela está vestindo Uma roupa legal Ela não está vestindo Uma roupa curta Pô Ela está vestindo assim Pô Ela está usando assim Será que ela está noiva? Porque olha o jeito Que ela se veste Você deve já estar entendendo O que eu quero dizer Então eu cheguei a nesse ponto Antigamente Quando o pai fala assim Filho Está pronta a casa Pode atrair a sua noiva A noiva não sabia o dia Que o marido Que o noivo Que o Robert Ia buscar ela A noiva não sabia o dia Que o Robert E buscaria ela Só que a noiva sabia Que meia noite Ela seria levada Pelo noivo Não importa o dia Não importa o mês Mas ela sabia o horário Que meia noite Então tipo assim Chegava meia noite Ela meia assim Pô Tem que estar pronto Tem que estar pronto Aí passava meia noite Ah Hoje ele não veio No outro dia Meia noite Ela tem que estar pronto Tem que estar pronto Pô Não veio E eu quero ver Rapidinho com vocês Aqui diz assim Mateus 25 4 Mais as prudentes Levaram azeite Em suas vazias Com suas lâmpadas E tarde O esposo E tardando o esposo Todas quenejaram Todas e adormeceram Mas a meia noite Ouviu-se um clamor Aí veio o esposo Saiu-lhe ao encontro Então todas as viges Se levantaram E prepararam sua lâmpada E as loucas E as loucas Disseram-se prudentes Dai-nos da vossa azeite Para que a vossa lâmpada Para que a nossa Não se apague Porém Responderam Dizendo Não seja caso Que falte a nós E a vós Ide E aos que vendes E comprai Para vocês E tendo elas Indo comprar Chegou O esposo E os que estavam Preparados Entraram com ele Para as boas E fecharam suas portas E depois Chegaram também As outras virgens E diziam Senhor, Senhor Abre-nos E ele respondeu Em verdade eu vou dizer Que eu não conheço você Vigiai Pois Porque não sabei Nem um dia A hora que o filho do homem Adivir E eu quero falar para você Ela não sabia o dia Mas ela sabia Que toda meia-noite O esposo estaria Eu não estou falando Que Jesus Ele vai voltar Meia-noite Não sabemos o dia Mas sabemos Que como aquela noiva Sabia Que Jesus Que o noivo Que o esposo Estaria a buscar ela A casa Já está pronta Como dizem João 14 E Jesus Ele está vindo Jesus Ele está mais próximo Do que O dia De amanhã Jesus está Não sei como explicar Jesus está muito perto Por que estamos Estar atentos Sabe Como aquelas prudentes Aquelas moças prudentes Que Eu não sei que Jesus Não sei que hora Que o esposo vai vir Mas ó Está acesa Está acesa Sabe E como aquele detalhe Também que eu falei Que as pessoas olhavam E falavam assim Pô aquela mulher é noiva Que as pessoas possam olhar Para vocês Nas ruas Nas praças Nesses lugares E falavam assim Pô aquele rapaz Ele é cristão Pô aquela mulher é cristão É Porque olha a forma Que ela se veste Olha a forma Que ela anda Olha a forma A qual a forma Que ela se Sabe A forma Que ela está A forma que ela vive Dá para ver Que ela é noiva Sabe Que as pessoas Possam olhar para a noiva Na rua E enxergar Cristo Na gente Esse é um ponto Interessante desse vídeo E o ponto mais interessante Desse vídeo Que como eu falei Antigamente O noivo Ele buscava a noiva Meia noite Ele não sabia o dia A noiva não sabia o dia Mas eu tinha certeza Que ele iria buscar ela Você tem a certeza Que Jesus está te buscando Sabe Muitas vezes Pessoas é como Essas mulheres prudentes Querem curtir a vida Pô eu sou muito nova Eu tenho 13 Eu tenho 14 anos Eu quero curtir Eu quero zoar Eu quero ficar com meninos Eu quero ficar com meninas Pô eu quero fazer isso Eu quero fazer isso Porque Jesus não vai voltar Minha avó Falava que Jesus ia voltar E Jesus não voltou ainda É né A Bíblia fala Que Jesus vai voltar Quando houver terremotos A Bíblia fala Que os sinais Que Jesus está voltando Quando houver terremotos Pai matando filho Filho matando pai O amor de muitos Se esfriariam Países entrariam em guerras E nem está acontecendo isso Tá não Os cristãos seriam perseguidos E na Bolívia Nem está acontecendo isso Então Então Jesus está muito longe Jesus está longe Então fique atento Jesus está voltando Ele quer buscar As pessoas prudentes As pessoas que já estão Com o seu negócio aceso Sabe Louco Esperando ele Já prontas Porque aquela noiva Quando o esposo Chegava a meia noite A primeira coisa Que ela via Ela pegava E já tinha que correr Para casa Sabe Você não está pronto Para quando Jesus voltar A gente já pegar Nossas coisas E iria subir para o céu Ó Bíblia Mas como assim pegar Nossas coisas Pegar roupa Pegar essas coisas Não Sabe Pegar a nossa mãe Que a gente Nosso pai dele Sabe Pegar o nosso Irmão Que a gente Levou para os caminhos Do Senhor Pegar a nossa vizinha Que a gente Viveu Cristo Na vida dele E ela se converteu Sabe Poder pegar as almas E de mãos dela Subir até o céu O noivo Que está pronto E essa é a pergunta Que eu quero fazer Para você Não Essa é a pergunta Que Jesus Quer fazer Para você Você Aceita Se casar comigo Fique com nós Tchau 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 Tchau